E rapaziada, Kaique JT, certo? Liberdade pra todos parceiros, forte abraço pra todas as onicrencas, sabe por quê? Preta, fica ligeira com teu celular, a qualquer momento ele pode tocar Uma voz dizendo amor pra me mostrar, lalalaia, lalalaia Minha liberdade logo vem chegando, eu só me lembro daquele meu plano Mata minha família, teu carro do ano, vem minha coroa de vida mudando Uma meta, mas ela pula uma mulher, sorriso doce jogado de lado E uma postura de pirado, que ajeita o coração do bloco errado Minha do que creio eu só te agradeço, todos os momentos que passam contigo Melhor, momento, melhor e se desce, principalmente o melhor sorriso Sofrimento foi embora, minha liberdade cantou E eu não vejo a hora, de encontrar meu amor Daqui pra frente vida nova, levar meu filho na porta da escola Dá uma atenção na minha família, e um abração na minha senhora Dá um beijão na minha família, e um beijão na minha senhora E logo em sequência certo, vamos contar sabe como ó Minha liberdade cantou, voltei pra casa Eu não quero nem saber do bicho da bocada Percebi que essa correria não adiantou nada Vou dar um beijão na minha filha, e um beijo na minha gata Acordava e ia pra boca, pra já melhoria E vi que meu maior progresso é minha família O vida louca do ama, se envolve calma Entrego a todos os sentimentos que traduz a chama Sou todo errado, mas estou certo que ela me quer Só quero a minha melhor e a minha de fé É melhor que nem te dando mole, é uma te dando valor Por isso eu digo e repito, minha liberdade cantou Por isso eu digo e repito, minha liberdade cantou Liberdade cantou carai